Toda família tem um começo. Ele é repleto de amor, união e empatia. Porém, precisa de muito trabalho, dedicação e esforço para que dê bons frutos. Com a Escola Sagrada Família não foi diferente. Há mais de meio século, com a missão de instruir o povo de Cascavel, nasceu a Escola Sagrada Família. Desde o começo, ela teve o mesmo objetivo, educar para a comunidade. Objetivo este que é seguido à risca até os dias de hoje. Acreditando no potencial de cada um de seus alunos, a escola investe constantemente no aprimoramento, tanto no corpo docente, trazendo os mais capacitados profissionais do mercado, quanto em infraestrutura e tecnologia. Afinal, a evolução e o progresso contínuo só podem ser atingidos com o olhar focado no futuro. Mas como seu trabalho é inspirado pela mensagem evangélica de Jesus Cristo, a missão não para por aí. É dever da escola não apenas formar o cidadão de maneira acadêmica, mas também na ética, na moral, no respeito e no amor ao próximo. Por isso, no Sagrada, como a escola é carinhosamente chamada, diretores, professores, funcionários e alunos se unem para educar, ensinar e aprender, formando a nossa grande família do Sagrada. Assim é possível formar o cidadão como todo, pronto para tornar nossa sociedade um lugar melhor. Realmente, cultivar uma família não é nada fácil. O comprometimento com o trabalho, o esforço e a entrega devem ser diários. Mas tudo isso vale a pena. Afinal, não tem nada melhor do que ver a nossa família, a família do Sagrada, transformando o mundo. E tudo isso começa com uma única atitude, que é educar o coração humano. Pois educa melhor quem educa com o coração. Escola Sagrada Família. Educando para a comunidade.